Aô tchê tchê tchê, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É pessoal, de mocinho para vilão. A Cribiana Araújo no BBB21 era o mocinho e também passar pelo No Limite, ele continuava sendo mocinho tímido, simpático e quieto na dele. Mas parece que as asas do rapagão apareceu e ele quer voar dentro da sede e se ajuntar juntamente com as aves do campo rural a Fazenda 13 aí. Agora pessoal, Bill se revoltou com a rejeição e ameaça rivais em a Fazenda 13. Me aguardem, disse aí o rapagão. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. A Cribiana Araújo, o famoso Bill, revoltou na noite desta sexta-feira em a Fazenda 13. Bom, o modelo disse que está sendo ignorado por outros participantes do reality show e afirmou que mudará de comportamento caso escape da eliminação na próxima semana. Me aguardem, disparou ele aí. Enquanto mais uma festa rolava na sede, o peão conversou com o Milê de Minhares sobre os comentários que Victor Peconjaro havia feito a seu respeito durante a gravação do quadro Última Chance exibida no programa Hora do Faro. Abre aspas, se eu voltar desta segunda roça, me aguardem, se eu voltar, você vai ver o que vai acontecer. As pessoas eliminadas dão plaquinha, aí os outros se afastam. Ele, Victor, não me deu nenhuma qualidade, fica parecendo que sou o vilão, reclamou o ex-BBB aí. Eu não vou dizer que vou mudar com você por causa disso, respondeu a influenciadora digital. Bill, então, destacou que Victor Peconjaro só havia escolhido placa com palavras negativas a seu respeito, porque não tinha recebido o poder da imunidade para escapar aí da berlinda da semana. Aquelas plaquinhas ele me deu porque eu não dei a imunidade para ele. As pessoas já estão se afastando de mim, continuou o capixaba. O peão ainda prometeu que irá xingar seus colegas de confinamento caso sobreviva a próxima roça da temporada. Eu vou falar, vão tudo se fuder. Vou falar desse jeito, acrescentou o famoso arcrebiano. E aí, seguidores, o que vocês estão achando do arcrebiano aí? Deixe o seu comentário aqui abaixo deste vídeo, porque eu quero ver.